Olha, não choveu na cidade de Rolândia nesses últimos dias. Quem sabe nas próximas horas a previsão venha a mudar. O que acontece na cidade? Quando chove forte, alguns bueiros estão entupidos em vários bairros. Isso acaba provocando alagamentos. Mas como eu falei, como não choveu, aqui na avenida Adelaide Farina, com Anilo Bruno Jardim Santiago, olha a situação desse bueiro aqui, nesse cruzamento aqui, essa água que se formou já há alguns dias. A água já está turva, com algumas sacolas plásticas, e os moradores estão preocupados, porque está um mau cheiro realmente aqui, o cheiro é muito forte, e sem contar também o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Este aqui é um dos bueiros que está entupido, e essa água se formou justamente na esquina, aqui nesse cruzamento da Anilo Bruno com Adelaide Farina. Agora, Thiago, chegando um pouquinho mais para cá, além desse bueiro aqui, nós temos outro também que se encontra na mesma situação entupido. Veja só, a tampa, ela está protegendo o espaço, mas aqui você percebe sacolas, folhas, restos de árvore aqui também, e em comum o lixo, que a gente presencia também em alguns locais. Aqui não poderia ser diferente. Os moradores já entraram em contato com o poder público, pedindo providências, e segundo eles a situação não pode ficar assim, porque, além do mau cheiro, eles estão preocupados também com a questão de saúde pública. Ah sim, né, porque essa água aí já faz tempo que está aí, e o pessoal que lava as calçadas lá em cima, aí vem descendo, vai parando tudo aí. Hoje, está calmo, mas se você pegar um sábado, você vir aí depois do almoço aí, isso aqui alaga tudo, vem até aqui, a porta da minha casa aqui, fica tudo cheio d'água, pode perguntar para o meu vizinho, e não tem condições mais. Já paguei várias vezes para limpar, aluguei com a samba do meu bolso, só que agora não dá. E quando chove a situação piora ainda? Piora, porque daí é que vira um rio aqui. Até perigoso acidente, porque isso aqui alaga tudo, entendeu? E eu estou cansado já, a gente paga os impostos certinho, já meu filho já conversou com os vereadores daqui de Rolândia, mas eles têm que olhar um pouquinho para nós aqui dos bairros, porque está feio, não tem condições mais. E esse problema aqui no Santiago, nesse cruzamento específico, faz tempo? Faz tempo, e não é só aqui não, viu, Ted? Você anda aqui no bairro Santiago, aqui, está tudo entupido. Aqui na avenida, ali em cima, tem água parada, está fedida também. Aqui, duas quadras aqui, quando chove aqui, você vê o descasso que fica ali, que enche mesmo, vira um rio ali. E o problema é aqui, porque tem criança em casa, essa água fedida, abre a janela. Bateu o sol forte, chegou a hora do almoço, dá janta? Dá janta, à tarde, você abriu a janela ali, pelo amor de Deus, aí vira um trupé aí, porque fede mesmo. Como você falou, você inclusive já pagou do próprio bolso? Já paguei várias vezes, já paguei, acho que três vezes, um rapaz para limpar, porque eu trabalho, aí eu paguei para ele limpar, aluguei com a samba, e não fica barato, fica caro, mas até quando eu vou ficar pagando, e se der serviço de quem é? Meu, não é, né? Como contribuinte que já paga imposto para ter limpeza pública, como é que você se sente? Ah, eu sinto, olha, triste mesmo, porque várias cidades aí que você vê aí, não acontece. Olha, eu vejo diário, eu vejo jornal de Londrina, Londrina você vê a cara do perfeito, você vê o vereador falando, rolando você não vê, a única coisa que você vê é isso falando mal, lá não que é a prefeitura, mais nada. Cadê nosso prefeito? O morador explica que além desse mau cheiro com a água acumulada, ela acabou trazendo problemas também na estrutura do seu muro, que acabou aí rachando com esse volume de água que acaba infiltrando pela calçada. Outro problema relatado por João Carlos também é quanto à sua calçada. Muitos caminhões pesados, ao fazer a curva neste cruzamento, acaba estragando a calçada. Ele já arrumou uma, duas, até três vezes. Porém, ele disse que já está cansado de pagar por essa conta. Outro problema, porque todo mundo que vira aqui vira em cima da minha calçada. Carreta vira aqui, quebra tudo, já cansei de arrumar e não tem jeito. Só está tendo prejuízo. Só prejuízo, aí eu não aguento mais, ainda mais agora, estou desempregado, e daí? Como é que faz? Aonde eu vou arrumar dinheiro para poder arrumar? Você quer que seja tomada uma providência. É, eu quero que eles olhem aqui, eles vêm e dão olhada aqui para você ver. Porque isso aqui não é feio só para mim, entendeu? É feio para a cidade, para o nosso bairro, porque, olha, a situação, é água podre, suja, fedida. E aí E aí E aí